Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, aqui quem fala é a Rafinha Aqui quem fala é o Miguel E aqui quem fala é a Maria E hoje a gente vai jogar o jogo da explosão Então fica com a gente aqui pra ver esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Então bora lá! Pessoal, aqui é a caixa do jogo, a gente vai abrir 3, 2, 1 E pum! Gente, a gente tá organizando aqui o jogo Vamos ver se eu consigo organizar Esse jogo é o Katz É Agora, vamos colocar os bolas Boneco Mas buguei Vamos lá Vamos colocar os bonequinhos aqui Eu vou escolher Não, não Não, 4 4 jogadores Não, mas a cara é pra gente escolher Eu vou escolher o amarelo Eu o azul O branco Agora Vamos tirar o pretinho Eu Gente, então vamos usar o Jovem Pó Pra ver Mas a gente vai explicar como que é o jogo Então Posso explicar? Pode Posso explicar, amiga? Ou vocês querem explicar? Então pode ser Não, pode ser Olha, gente Assim começa Então vai ser assim Vai ter jogadores Então Tem aqui o Amarelo Tem o azul E tem o branco Então A minha boneca Como ela é amarela Ela vai ficar aqui É, mas ele saiu E a minha E a minha Vai ficar aqui E o Miguel vai ficar no do azul E vai ser assim A gente vai fazer o Jovem Pó E vai ver quem é que vai tirar dado Aqui no dado Então, ó Tem explosão Olha Explosão O número 2 O número 1 E o número Vamos ver 3 Então vamos ver, gente Olha E aí Se a gente mirar a explosão A pessoa que é É, a minha boneca A gente vai apertar E aí Se a gente cair um desse Se a gente tirar 2 1 Ou 3 A gente tem que colocar esses números Tipo, se eu tirar 1 Eu vou ter que colocar 1 No meu caminho pra chegar aqui É, e aí você vai ter que andar Naquela E aí você vai ficar parado Até a próxima do outro Então vamos lá Que vamos fazer o Jovem Pó Pra ver Jovem Pó Jovem Pó Acho que seria melhor A gente fazer 2 ou 1 Verdade 2 ou 1 Uhul Não, ninguém ganhou Eu também fiz 2 Não, eu fiz 1 Ah Então vamos Começa Espejou Eu tava aqui Filhei Meu bonequinho Mas gente Não aconteceu nada Agora é a vez Agora é a vez Agora vocês 2 fazem Jovem Pó 1 1 1 Coloca Gente Eu tinha tirado esse Peraí Tenta jogar um pouco mais 3 Olha Gente Olha Eu era o furo Não, não, não Faz nessa fileira aqui Ah Dessa 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 Aqui que tá né Aqui 1 2 3 E agora 1 2 3 Vai Rafinha Acabou Vai Mer Um dado Gente Eu tô ganhada Explosão de novo Olha gente Eu só tiro a explosão Que sorte Que sorte Voltou 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 Gente Eu não tô Morrendo nunca Vamos lá E agora o Miguel Não, joga mais verde Tá 1 Gente 1 Coloca um like Novamente Ah Pera Ué Coloca aqui Olha Era o que eu ia fazer Tirar esse bonequinho Pronto Agora Eu Paz Você tinha tirado o que O Miguel Tá Gente Vai ser Um Legal Legal Agora Eu tenho que tirar Alguma coisa boa Gente Explosão Explosão De novo Peraí Deixa Não pode Colocar Mas Eu vou ter que ir De novo Não Eu acho que Eu ia só Colocar Aqui Aqui Eu não Eu vou ter que ir De nada Por enquanto Deixa Pronto E coloca aqui Você tem que ficar aqui Não Você perdeu 3, 2, 1 E 2 Aleluia Aleluia Sorte Dois É uma sorte É uma sorte Ah Não conta esse Aí você coloca 1 e o 2 Não Ah não Conta assim 1 e 2 Fica aí Olha Já tá no preto Gente Eu acho que eu vou ganhar Gente Eu acho que eu vou ganhar Uuuuuh Nada Ai 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 Pá 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 Minha vez Minha vez Minha vez Ah Era Desculpa Não é só você que tá jogando não Ai gente Ah 3 Tá gente Mas Vamos ver Não Vamos ver Quem vai ganhar 2 3 Uau Olha Só falta um Pra você ganhar Tá Você tem que andar O seu bonequinho 3 Gente Vou dar fogo 3 Gente 3 Ai O miguelio vai poder chegar aqui Não Aqui Você só pode ficar aqui Tá amiga Eu sei Eu até quando entra Agora 1 2 3 Agora é eu Cadê o dadinho Cadê o dadinho Ai gente Tomara que eu tenha sorte Explosão Ai gente Por favor Por favor Uuuuh 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 Tá Deixa eu arrumar o bonequinho Da minha boca Vai Rafinha Tá bom Vamos lá Gente Olha aqui Por que só com a Rafinha explode O meu Pelo menos eu já passei de uma fase É É Fim Dois Dois Rafinha Logo logo eu vou estar com você Me dá o dadinho Ai Três Um Dois Três Se você for até o amarelo Você fez o jogo Não Se ela for até o branco Se ela chegar primeiro no branco É Se eu chegar primeiro Eu O miguel vai ser o Eu não Eu vou ser a última A chegar Não a Maria vai ser a última Porque olha Primeiro você o miguel Vai chegar o meu dele Depois você eu Depois a Maria Vamos ver né É Vamos ver Às vezes ela chega primeiro Vamos lá Vamos lá Eu já fui né Já fui Então toma Agora o miguel Já é o granulho Uuuh Não foi dois Foi dois Dois Foi dois Ah Deixa eu Um Dois Tô na frente da minha irmã É Acho que você já pode Vem pra cá Não Ai 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 Vai Vai Dar o dadinho Toma o dadinho Dadinho Agora Dá Olha Por favor Gente sorte Ai Ai Um Dois Dois Nossa Meu Um miguel Pro Um Um Pro Um 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 Dois Dois Um 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 Ai Gente Eu quero Sorte Eu quero Sorte Um Um Dois 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 vai em três assim. Três, 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 três. Aí vocês já pensam... Tá, tá todo mundo hacker. Isso, hacker, hacker, gente. Três, dois, um e... Três. Explosão. Vamos lá, vamos lá, vem essa mão. Mas o que a Maria nem foi? Não, olha, depois de mim é a Maria. Explosão. Pelo menos eu tô certo ligado. Vai perder essa vez. Sacar isso. Aleluia. Aleluia. É esse daqui também. Três, dois, dois, três. Sorte. Foi o último. 3! Calma aí! 3! Olha, gente! Ele tirou 3! Foi hacker! Oi, Maria! Eu não fui! Foi assim! Foi o Miguel, então? Então, cabine! Meu Deus! Eu tô sendo um hacker! Mas quem que foi agora? O Miguel! Gente, parece que nem eu tô indo! Eu não tô assim! Você foi na hora da explosão! Ah, é mesmo! Explosão! Tem que perceber mais isso quando eu tô indo! Ai, ai! Aleluia que eu não tava ali, gente! Ai, ai, ai! Vou tirar! Ai, 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 ai! Eu ia te dar! Parece que você ia pular o meu mesmo! Verdade! Sorte, gente! Ah, gente! Eu quero pelo menos não dar pra chegar com uma amarela, hein! Outro! Um! Ainda foi um noob! Só esse! Um! Carrega! Ainda não foi um noob! Foi! É! Foi noob! Só que... Gente, pra mim tomar sorte! Não! 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 Gente, olha! Ninguém chega como eu! Não! 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 Dois! Um! Dois! Três! Dois! 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 Explosão! 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 Uhul! Ainda não cheguei aqui! Ai, gente, eu ainda tenho sorte de ganhar, tem? Não! Não sei! Só se tirar a explosão, explodir todo mundo! Ai, deixa! Vai! Toma, Rafinha! Ah, não! É a Maria! As mulheres perdem! Dois! 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 Um, dois! É que a Maria ainda não sabe muito desse jogo! Maria, você também não tirou! Ai, não, tirou sim! Gente, agora eu acho que eu tenho sorte de ganhar! Agora eu tenho sorte de ganhar! Agora é a minha fez, né? É, a sua fez! É a minha fez! Não, era a minha! Era a minha! O Miguel foi e aí era eu! Mas eu não tô indo! Não, Maria! Eu tinha te dado! Eu não tô nunca indo, gente! Você tá indo sim! Não tô, não! Vocês tão pulando minha vez! Gente, depois comenta aí nos comentários se eles tão pulando minha vez! Não, eu lembro! Não, eu lembro! Eu lembro! Maria, eu lembro que eu tinha te dado pra vocês! Gente, falei nos comentários! Gente! Que eu acho que eles tão pulando minha vez! Gente! Eu tô parada aqui! Gente! Vamos continuar! Depois vocês verem aí! É! Fala aí nos comentários se eles tão me pulando ou não! É, gente! Não achei! Eu acho que sim! Um problema! Pelo menos isso, gente! Gente! Um! Dois! Um! Ele está me pulando! Quando o Miguel foi, ele tinha que dar pra você! Não! Aí foi! Foi! Eu! Tá sendo eu, Miguel, você! 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 Três! Um! Dois! Não! Um! Dois! Três! Não, Miguel! Agora minha vez! Não precisa ficar me dando, tá bom, Miguel? Que eu vou lá pegar! Tá bom! Eu sei que você pega só pra você! Três! Aleluia! 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 Gente! Eu tô falando aleluia pra Tata! Que tadinha, né? Você tá me esquecendo! Eu já posso vir aqui! Não! Eu já posso vir aqui! Porque eu já completei, Nigg! É verdade! É! Quando eu completei, já pode ir! Não! Certo? Não! Você foi três! Um! Três! Um! Dois! Três! Tá! Então é eu, né? É! Me dá o ladinho! Gente! Eu tô na cu! Sorte! Explosou! Ai, gente do céu! Aleluia! Aleluia! Vamos lá, gente! Agora vem a vez! Como ela que eu vou fazer? Ela tá tremendo de verdade! Eu já tô tremendo de verdade! Dois! Aleluia! 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 niestauros! Aleluia! 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 Dois! Aleluia! Aleluia! Aqui, 이최! Aleluia! Não, eu vou ganhar, eu vou ganhar em primeiro Vai, gente Não, talvez eu possa ganhar em primeiro Ô, gente, a galerinha não vai gostar disso É, não pode brigar E não, e... Elas não vão querer também, né? Então, vamos Vamos continuar, vai Agora, quem que foi? Era você? É, agora era o seu Pelo esposo Ai, meu Deus Pronto Vá a favor da explosão Três Ai, meu Deus, gente Eu quero tirar a explosão Sério, eu nunca tiro, mas eu quero tirar a explosão Um Ai, gente Ai, gente, do céu Não quero que ele chegue ali, gente Eu também não, eu também não, eu também não Maria, tira a explosão, pelo amor de Deus Tira a explosão Ai, também é que explode ele É Quase Quase Agora é eu Agora é você Não, agora é você Não, resta a explosão Dois Um, dois Ai, meu Deus, Maria Explosão Ai, meu Deus Maria Sua pessoa Não foi, não foi Não foi Quase Você tinha ido duas vezes Sim Explosão Explosão Não, não foi Vai, agora é o Miguel Você tá com o Miguel Explosão Aleluia, Maria Explosão Ai, meu Deus do céu Gente, eu quero muito ganhar Essa é a situação Aleluia 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 Um, dois Agora é o Miguel Gente, eu vou ganhar Gente, eu vou ganhar Gente, eu vou ganhar Gente, eu vou ser sorte Pra mim Pra eu É o Miguel Eu tava nesse? Não, eu tava aqui Um, dois Não, ninguém vai passar sobre mim Um, dois, três Ele já chegou ali Ganhou em primeiro lugar Ele foi feita Ai, meu Deus do céu Vamos ver aqui, Maria Explosão Ai, peraí que eu caí Falei, caí Agora tá entre vocês duas Ai, também que explode Ele não Não, ele tá já aqui Ele já ganhou em primeiro lugar Explosão E eu não explodi, gente Vai, deixa eu ver Explosão Ai, meu Deus Ai, meu Deus É, acho que eu não tinha ido Acho que foi assim Vamos lá Agora dá o dado aí pra mim Que dessa vez eu vou ganhar Eu vou ganhar Explosão Ai, peraí Gente, se a gente ganhar Muita explosão Vai explodir eu Ai, gente Vou parar de voltar Tá vendo? Gente, pode Quero ficar Tremendo Três Um, dois Pode Pode pular esse negócio Tá bom? É, só Pode deixar assim Agora me caiu Ai, gente Eu tô tremendo Eu tô tremendo Eu vou chegar Com medo Tem que passar Por enquanto Três Um, dois Um, dois Tá, tá, obrigada Tá, obrigada Três Então, gente Esse foi o fim Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Amanhã tem mais Até amanhã Tchau Tchau, tchau